E aí gente, já tô aqui no trabalho, já fui fazer sobrancelha, olha Aí eu vou comer aquele cookie Que eu fui lá no mercado e retratar o vídeo pra ver Vamos ver se ele é gostoso Tem um desse aqui, da Nestlé, que eu gosto muito, ele é de avelã, também muito bom Esse aqui é sabor de chocolate Mas ó, vamos ver se ele é... Hum! Gostoso Foi R$4,99 no pão de açúcar E ele é da Qualitar, deve ter no Extra, em toda a rede deles, né? Cheguei do trabalho e alguém tá sabendo fazer uma atividade que aprendeu com o papai Vamos mostrar como que a gente faz? Devagar Quer pipoca? Sim! Eu quero pipoca! Aí gente, o potinho Você treina a concentração Primeiro ele abre o pote, né amor? Com a rosca, então a mãozinha não faz Então a primeira parte é ele fazer isso aqui, ó Ó, vamos abrir pra elas? Mostra pra elas Já é uma coordenação Já é uma coordenação Agora ele pega e enfia o pote Que já é uma dificuldade já Muito grande Retira e põe no pote menor Coisas de casa, gente Não tem nada assim especial Agora é a sua vez de colocar lá dentro Não tem problema Vamos devagar É a sua vez Você consegue, filho Não tem problema derrubar De novo Você viu que a mamãe derrubou também? Você Aqui dentro Ó, o papai Olha pra mim Ei, ei, ei Olha Ok? Presta atenção Ó, eu coloco um pouco Agora é a sua vez Vai lá Gente Eu não sei Se você acompanha a gente há muito tempo Ó Boa, galera O Bernardo, ele tem dois anos Anos e nove meses, gente Ó, vou pegar dois anos Pedimos fazer uma surpresa pro B Primeiro maclanche feliz dele Oi, moão E carro O moão Pequente Presente Presente Senta ali no seu lugar É suco Olha só Vem um brinquedo E vem lanchinho Abro E vem batatinha Família mesa Põe aí Nossa Que legal O B dormiu Eu deixei pra fazer esse teste Dessa gelatina Quando a gente estivesse dormindo Pra amanhã ele acordar E ver certinho Aí quando eu ver que deu certo Eu faço com ele Mas precisar de uma gelatina incolor E uma gelatina do seu sabor preferido Sabor da criança, né? E 100ml de água Pra você colocar a água Vou começar pela água Não Vou começar igual a moça Fazer igualzinho Pra não dar errado E a culpa ser minha Aí eu vou colocar a gelatina Vou colocar tudo aqui Peraí Eu queria com a fruta Gente Olha aí Você põe água Você mexe 100ml de água, tá? Eu queria com a fruta Porque falam que é muito mais Ainda mais saudável, né? Mas eu vou aprender A fazer com a fruta ainda Mas esse daqui Eu já tinha visto no Instagram E hoje uma princesa Me mandou Lá também Então vou mexer aqui certinho As churras aqui são E assim Deixar aqui de repouso Assim por 10 minutos Se passaram 10 minutos Só e fica durinho Tá vendo? Aí você coloca No unificador 30 segundos A gente anda no micro Um das 30 segundos Mas eu não tenho Então eu vou usar banho marinho A gente fica assim, ó Aí eu tô enchendo A forminha A gente enche uma Agora eu tô enchendo Essa daqui Não vou encher Ó, não vou encher tudo Porque eu quero Corações menorzinhos Olha o que a mamãe fez pra você Balinha Olha só, filhos Gente, deu certo com a gelatina Filho Ai, que bonitinha Olha, gente São mini bolinhas E aí depois você pode Deixar assim Em um pratinho Ou num potinho Que ela não Vai desmontar Sabe? É vira uma bala mesmo Papai Oi Deixa eu ver, ó Olha É pra comer, filho E aí, gente Já tô no meu trabalho Já tô aqui Respondendo o pessoal Tô separando Correio Tô separando roupa Pra gente Já colocar nas cabides Que hoje tem live Duas horas Né? Live de novidades Que dia lindo O que tá? Ai, eu gosto Todo daqui Sério, eu gosto Muito daqui, gente Sou muito feliz Do meu trabalho E é isso, gente Eu já fiz um vídeo Dia do meu trabalho O que que eu faço Como eu atendo Tudo certinho Onde eu trabalho Tem aqui No nosso canal Já, tá bom? E é isso Um beijo Gente, chegou a reposição? Tô arrumando Todas as coisinhas aqui Tem muita coisa fofa Olha essa sainha Ficou muita coisa legal Esse daqui, ó De seis anos Por vinte e nove reais Monsucre, tá? Olha essa saia Queria uma dessa pra mim Olha, tem vestidinhos Tem muita coisa fofa Camisa carters E olha esse céu Gente, eu sou apaixonada Por essa janelona Aqui que tem Olha isso Senhor, obrigada Por esse dia maravilhoso Pai E olha minha árvorezinha Ontem ela tava Diferente Olha ali, ó Eu olho todos os dias pra ela Linda, né? Gente, eu contemplo muito O que Deus faz O céu As flores Árvores diferentes Assim, sabe? De verdade É surreal Vou colocar vocês aí No time Leve-se bem rapidinho Pra vocês acompanharem Como que eu faço isso daqui A gente tá sem cabide Então não vou pendurar Todas as roupas, né? Não sei Muita coisa pra fazer Então bora lá Não é como um passe de mágica Que isso aqui vai sumir tudo Se eu fizer assim 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 Não vai sumir Então sou eu que tenho que fazer E eu sou muito grata Muito feliz Pelo meu trabalho Vocês sabem disso Que eu gosto muito De trabalhar aqui Então bora lá, né? Bora por a bola máxima Bom dia Sábado Com o nosso café especial Né, filho? Eu e o neném hoje Ele tá ali Super ansioso Pra comer Eu filho Deixa eu tirar foto Por favor Olha só Que gracinha, gente Tudo na transparência Coração Transparente Ok Eu vou comer Gente Com ele Mas olha só Quanta coisa linda Tem por aqui Como servir o iogurte Numa caneca Que é só pra mim E aí a granola Tá aqui pra depois colocar Porque quando você tem Deus na vida Quando o sente Tudo fica diferente Desde os problemas Até as alegrias Tudo faz sentido Cada momento Cada instante Olha quem chegou aqui Amor Olha que a mão Bate palminha Balança a cabecinha Põe a mãozinha No coração O envelopeamento pegou a família Pegou Teve que pegar Pegou Gente O Ítalo tinha um carro Todo Podobóizinho Mexido Um bolinho Nossa Que coisa mais linda Que era Linda Aí As coisas da vida Aconteceram Um nenenzinho Chegou Você casa Você vira pai E aí vai mudando as coisas As pontas abertas E aí vai lindo Aí ele vendeu o carro E pegou Um mais antiguinho Assim Mas que leva Para os lados Um bem antiguinho Queria-se O carro tem quase uma idade Aí ele estava com um problema No teto E no capô Nele todo Na pintura É pintura queimada Como o carro é bem Já Aí vai deteriorando Conforme o tempo Mas leva A chapa e a porta Do outro lado Já deixou Já deixou Esse é porta em preto e branco Mas por enquanto Está levando Está sofrindo as necessidades Já pegou guincho Muitas vezes Entendeu? Tá bom De resto Estamos aí Muito caprichoso A gente Falar que isso É uma grande qualidade dele Com as coisas dele Assim ele é muito Cuidado a doze real Aí ele foi Envelopou Vou mostrar para vocês Aí pessoal Hoje eu vou testar Aqui um envelopamento No carro Na minha Ferrari nova Vamos ver se eu consigo Deixar ele Com aspecto de pintura nova Só por envelopamento Pintura bem Bem deteriorada Bem Bem gasta Então Vamos ver se só com Envelopamento Eu consigo Pessoal E esse daqui É o resultado É muito trabalhoso Eu nunca tinha feito Primeira vez que eu fiz O resultado do capô Tem algumas bolinhas Algumas imperfeições Mas Melhor do que estava E esse é o teto Imperfeições também Se olhar certinho Mas É o que tem para hoje Pessoal Aí as laterais E a traseira Ficou para outro dia Porque Realmente demanda Muito tempo E eu não estava Com essa paciência toda não Comecei aqui Era umas nove e pouco Da manhã Agora são quatro horas da tarde Lavei ele Tudo certinho Mas Esse aí é o resultado final Até que não ficou tão ruim Não com a primeira vez Ele fez o antes e depois Para vocês Eu falei Grava Porque eu quero pôr no canal Olha aqui Lu Olha aqui Ana Lu Fica aí do lado dela Bem Olha onde você vai Gente Fica aí Olha aqui mamãe Olha a mamãe Olha a mamãe Olha a tia tia E você vai aonde Você já sabe Seus lindos Filha como você está grande Não filho É carinho Faz carinho Faz carinho Igual a gente faz em você Meu irmão acabou de ir embora Foi buscar minha cunhada Minha cunhada estava fazendo a unha Aí ele veio ficar aqui com a neném Comigo também Que o vilha está no culto também Gente a mãe está de novo nos brinquedos da criança Gente Tcharam Vocês falam Eu escuto Dentro claro Dos meus limites Das minhas vontades também Do que eu quero na minha casa Porém Deixa eu limpar essa câmera Estava vendo os comentários E muitas de vocês falaram Anny Põe a mesa Onde estava Que era mais esse canto aqui Só que eu fiquei com medo De ficar apertado Por causa do sofá Aqui a entrada ficou boa Ok Aí vem pra cá Tem espaço Pra gente empurrar Com a cadeira Bem largo Então Ok também Perfeito E aqui ficou Mais livre Pro Bernardo brincar Também Tirei mais brinquedo Guardei mais brinquedo Gente Eu acho que eu vou doar Mais brinquedo dele Viu Porque ele brinca Sempre com os mesmos Ele ama isso daqui Ele ama esse daqui A lozinha Esse violãozinho Ele pega e fica louvando comigo As ferramentas Gente Ele ama ferramentas E esse daqui É desse novo Que ele gosta de brincar Com esse círculo Mesmo sendo Mais infantil Assim né Ele gosta bastante Infantil Que eu falo assim Bem bebê né Ele brinca E ama viu E o resto ficou lá em cima E aí eu subi mais também Subi Uns brinquedinhos que estavam E ficaram só Esses daqui E Anny Por que você não esconde Todos esses brinquedos lá em cima A sala gente É onde a gente mais fica Então a gente brinca aqui Muito com ele A gente tá sempre com ele Aqui no sofá Nas coisas Esse puff vai subir Que nem vocês falam Esse trambor No meio da sala Ai gente Vocês são engraçados Ai eu vou subir Esse trambolho Que nem vocês falaram A mesinha continua aqui Porque ele pega a mesinha Pra pintar né Essa mesinha vai continuar Por aqui Assim então Pra brincar de massinha Brincar com as coisinhas dele Pintura De guache Essas coisas Ele usa bastante A mesa Então vai ficar ali E a nossa mesa Vai ficar aqui Outra coisa que vocês falaram Anny desfaz A outra mesa da cozinha Jamé gente Jamé 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 Por enquanto não E ó Olhando de cima Ficou ótimo Então ficou tudo isso aqui livre E esse aqui vai sair também O vidro vai subir depois do banho Pegou e guardou no mesmo lugar né Eu amei gente Eu acho que vou deixar o puff Do mesmo jeito Ó Tá bem espaçoso ainda Sabe Gente Acabei aqui a cozinha Deixei tudo arrumadinho Coloquei essa toalha Pra proteger né O nosso envelopamento Enquanto não compro plástico Lavei a louça O fogão tá limpo Glória a Deus Não consegui limpar armário Essas coisas Que isso aí é manutenção da semana né Mas ó Já mudei ali Que falaram que tava bagunçado Tava com ar de bagunça Aí eu já coloquei a minha airfryer aqui Que ela fica mais guardadinha Quando a gente quiser usar Pega ela E eu queria saber Se tem alguma coisa Pra eu mudar A cor desse negócio aqui Porque eu não vou comprar outra agora Né E ainda não sou Dessa linha aqui Então Queria saber E aí ficou assim Esse balcão gente Sempre tem coisa É infinito Infinitamente mais Vai ter coisa aí nesse balcão E é isso Aí o Vida tá aqui Estudando com o B O B tá desenhando A gente pôs a Bíblia dele Porque o Vida tá estudando Porque ele vai pregar numa igreja Né amor E aí fica os dois aqui estudando E eu vou pra tomar um banho Que eu terminei já tudo aqui Recebemos visita Gente E eu fiz pão com linguiça diferente Desconstruído É pão italiano Linguiça fresca Tirei a capinha dela Sabe Que é aquela linguiça aurora Sadia Que a gente faz em churrasco Coloquei mussarela Tomatinho E alguns minutinhos Na air fryer Olha só gente Ficou muito gostoso Também joguei um pouquinho De orégano O pessoal amou Era minha mãe Meu pai Minha tia Que estavam aqui com a gente Foi muito gostoso E aí eu também fiz Waffle com sorvete E foi uma noite Muito gostosa E divertida E foi esse O resumo aí De alguns dias pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um enorme beijo E até o próximo vídeo Tchau